Olá, meu nome é Rafael e eu vamo bora começar o jogo As vezes eu acho que é um golechinho comer Não é uma gira-gira, tinha que ser gira-gira, né? Eu só achei que ele tá aqui com o golechinho Dá pra... Não! 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 O que é isso? 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 Meu Deus do Céu, que que é isso meus amigos, que que é isso meus amigos, bom então fui eliminado o vídeo vai ficar por aqui então tchau galera até o próximo vídeo e bye bye.